Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, muito bem, mais um TV Esportes que hoje começa falando de tênis, porque o gaúcho Orlando Luz está na final da chave de duplas do Challenger de Potsen, na Polônia. Na semifinal, disputada hoje pela manhã no horário de Brasília, Orlandinho e o seu parceiro, o paulista Marcelo Zorman, levaram a melhor sobre o ucraniano Vladislav Manavich e o francês Luca Sanchez, por 2-7 a 0, após 1 hora e 52 minutos. Disputada em piso de Saibro, a partida foi extremamente equilibrada desde o primeiro ponto. No final, o que realmente fez a diferença foi a segurança e a solidez demonstradas pelos tenistas brasileiros nos tie-breaks que decidiram os sets. Orlandinho e Zorman, que são os cabeças de série número 1 do torneio, ainda não sabem quem irão pegar na grande decisão. Marcelo de Moliner, outro tenista aqui do estado, também esteve perto de chegar à final de uma competição na Europa. Mas não deu para o experiente jogador de Caxias do Sul, derrotado nesta sexta-feira nas semifinais do Challenger de Emilia Romagna, na Itália. Demo entrou em quadra ao lado do argentino Guilhermo Doran, mas a dupla sul-americana tomou a virada dos norte-americanos Ryan Zegerman e Patrick Track. 2 sets a 1 foi o resultado de mais um confronto disputado palmo a palmo, parciais de 3-6, 6-3 e 11-9, após 1 hora e 26 minutos. Há 35 dias dos Jogos de Paris, os melhores ginastas do Brasil se reúnem de hoje até domingo no Rio de Janeiro. O Troféu Brasil de Ginástica Artística é a última competição antes do desafio Olímpico. A Casa da Ginástica Brasileira será a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. A instalação recebe um total de 87 atletas. Entre as mulheres, são 60 ginastas oriundas de seis estados. No masculino, um total de 26 atletas, provenientes de quatro estados, vão estar em ação. A última competição antes dos Jogos Olímpicos de Paris teve treinos livres abertos na quinta-feira. O torneio faz parte da preparação da Seleção Brasileira, mas também serve para que atletas iniciantes tenham contato com os mais experientes, promovendo o desenvolvimento de talentos da nova geração. Nesta sexta, a competição classificatória iniciou pela manhã. O sábado é reservado para os treinos dos atletas que se classificaram para as finais. No domingo, haverá as finais pela manhã. A premiação está prevista para uma da tarde. Logo após a competição, será anunciada a composição da Delegação de Ginástica Artística, que competirá na Arena Bercy, a partir do dia 27 de julho. São cinco ginastas da Seleção Brasileira Feminina. Rebeca Andrade, dona de duas medalhas olímpicas em Tóquio 2020, costuma se poupar do salto e do solo em competições nacionais. De qualquer forma, o público carioca terá a chance de ver um dos grandes nomes do esporte brasileiro de perto. Há também duas vagas para os homens. Uma delas pertence a Diogo Soares, que conquistou vaga nominal no Mundial da Antuérpia no ano passado. Arthur Nori, Arthur Zanetti e mais ginastas vivem a expectativa de saber quem será convocado. A entrada na Arena será gratuita, sujeita à lotação do público. Skate. Budapeste, na Hungria, cedia até domingo a última etapa do circuito classificatório para a Olimpíada, em julho. Assim como ocorreu nos Jogos de Tóquio, a corrida classificatória para os Jogos de Paris 2024 foi dividida em duas fases, começando em fevereiro do ano passado, nos Emirados Árabes Unidos, passando por Roma e Dubai. Pela segunda fase do circuito qualificatório, a cidade de Xangai, na China, foi palco da competição em maio e manteve os skatistas Pedro Barros e Isadora Pacheco entre os três skatistas brasileiros que hoje estariam classificados para os Jogos Olímpicos. Os catarinenses Pedro Carvalho e Indiara Asp chegaram a Budapeste com chances matemáticas de classificação. O Brasil contará com 25 atletas na competição. A ausência mais marcante é de Raíssa Leal, que com a vitória no Skate Street em OQS Xangai, além do desempenho em eventos anteriores, já garantiu pontos que a deixam matematicamente na zona de classificação, de acordo com a Confederação Brasileira de Skate. De acordo com o regulamento da modalidade skate nos Jogos Olímpicos de Paris, três skatistas por país em cada uma das modalidades, Parque e Street se classificam para as competições. E lutando na parte de cima da tabela, a CBF e Atlântico entram em quadra amanhã pela Liga Nacional de Futsal. Depois de vencer o Joinville de virada fora de casa por 3 a 2, a equipe da ACBF recebe o Brasília sábado à noite na Serra. O confronto está marcado para 7 horas no ginásio do Centro Municipal Sérgio Guerra. Os três pontos conquistados em Santa Catarina fizeram o clube subir para a terceira colocação da Liga Nacional, com 23 pontos. Um a menos que o líder Magnus Sorocaba, que tem uma partida a mais. O Atlântico também vai jogar com o apoio da sua torcida. Em Erechim, 7 da noite, enfrenta o Foz Cataratas, que nas últimas cinco partidas perdeu quatro e empatou uma. O Galo vem de empate em 3 a 3 no Paraná com o Umuarama. O time está em quinto no campeonato, com 21 pontos, com uma partida a menos que a maioria dos adversários. Entre os gaúchos, a pior situação é da Aço Eva. Em dez partidas, apenas uma vitória. Está em penúltimo na tabela. Para complicar, o desafio de amanhã é encarar o Marreco em Francisco Beltrão, no Paraná. Os paranaenses atravessam um mau momento. Vêm de duas derrotas seguidas para Minas e Magnus e vão jogar pela recuperação. A partida começa 8 da noite no Complexo do Arrudão. Agora a gente vai para os gramados da Segundona Gaúcha de futebol. É isso aí. Segundona Gaúcha que os dois finalistas se classificam, né? Para a elite do futebol gaúcho, campeonato gaúcho série A1 aqui do Rio Grande do Sul. E a nona rodada da primeira fase ficou completa ontem à noite e teve vitória de um time daqui da capital, que é o Monsum, e foi sobre o Aimoré. Jogo equilibrado no Sesc Protas Valves, em Porto Alegre, no encerramento da segunda rodada do retorno da competição. Mandante da partida no Sesc, em Porto Alegre, o Monsum garantiu a vitória graças a um gol de Vitor Lima, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na classificação do Grupo B, o time da Zona Sul da capital igualou os 17 pontos do Inter de Santa Maria, que comanda a tabela por ter melhor diferença de gols. O Monsum, no entanto, tem uma partida menos. Atrasada, da sexta rodada, um repeteco contra o Aimoré, na próxima quarta-feira, dia 26, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Mas antes disso, as duas equipes entram em campo pela décima rodada. Ambos atuam fora de casa. Às três horas da tarde deste domingo, o Trovão visita o Silvio Correia, o estádio do Lanterna São Gabriel. Já o índio Capilé vai encarar o Grêmio Bagé, na Pedra Moura. Agora a gente vai conferir aí os destaques da agenda esportiva deste final de semana. Muito futsal neste final de semana pelos dois estaduais da categoria. A Série Ouro, da Federação Gaúcha da Modalidade, terá cinco jogos amanhã. Caixas do Sul Futsal recebe a ser Santiago. Em Caçapava do Sul, jogam Independente e ABF de Pelotas. Barcelona de Julho de Castilhos enfrenta o União Samborgense. Em Taquara, Lion e São José irão medir forças. E fechando a rodada do dia, em Pelotas, tem a partida entre ATF e Cerceza. No final de semana, ainda terão jogos pelas séries prata e bronze. A Liga Gaúcha de Futsal, que começou com dois jogos durante a semana, prossegue com mais partidas neste sábado. Em Sarandi, jogam o Esporte Clube Ipiranga e a Telc. O Lagoa de Lagoa Vermelha recebe a AF. Guarani de Frederico Westphalen enfrenta a Uruguaianense. Ainda tem a AMF Futsal de Marau contra a Circa, a PF Iage de Iguaporé, a GF de Agudo contra o Santa Rosa. E fechando o final de semana, no domingo, tem Guarani de Espumoso versus Serro Largo Atlântico contra o Horizontina. No próximo domingo, Ivoti receberá a 5ª Copa Junina de Biscross. O evento é promovido pelo Ivoti BMX Team, com o apoio da Prefeitura de Ivoti. Os treinos ocorrem no sábado e no domingo. As provas classificatórias a partir das 10h30 da manhã. As disputas serão na pista municipal de Biscross, no bairro Morada do Sol. Conforme a organização do evento, mais de 100 atletas do Rio Grande do Sul e outros estados são aguardados para competir. O Ginásio Municipal de Esportes de Campo Bom recebe no próximo domingo a Supercopa Campo Bom e o Estadual de Judô Sub-18. A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Judô, com o apoio da Prefeitura de Campo Bom. As disputas iniciam às 8h da manhã e contam com cerca de 400 atletas de vários municípios gaúchos. Durante o evento, ocorrerão as campanhas Kimono Legal, com a arrecadação de kimonos, que serão distribuídos entre projetos da Federação Gaúcha de Judô e o SOS Judô Solidário, além de arrecadação de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. O ingresso é a participação em uma das campanhas. A capital gaúcha recebe entre hoje e o próximo domingo o Circuito Gaúcho de Bit Tênis, com a segunda etapa do Circuito Banrisul da modalidade. São esperados atletas nas modalidades mista, 30 a mais, 50 a mais, sub-14 e sub-12, tanto masculina quanto feminina. O evento é válido como seletiva para o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira da modalidade, que acontece em Vitória, no Espírito Santo, em novembro. As partidas ocorrerão no BA Beat Sports, a partir das 5h da tarde. Nós vamos ficando por aqui, mas fique ligado, amanhã tem duas partidas pela Série B do Brasileiro de Futebol ao vivo aqui na TVE. 15 para 5 jogam Operário Botafogo Paulista, Ituano e Brusque se enfrentam às 9h da noite. No domingo, às 11h da manhã, tem Araraquara e Blumenau pela Liga Nacional de Basquete Feminino. E tem mais futebol da Série B às 6h da tarde com o Clássico Goiânio entre Vila Nova e Goiás. TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto